Agora é dia 2 de julho, as três unidades de saúde do município vão ficar abertas do meio-dia até as 17 horas, estendendo a vacinação contra a influência para todo o público. Então vai estar aberta a toda a população a partir de seis meses de idade. Enquanto durarem os estoques de vacina e aqueles que fazem parte do grupo prioritário, que porventura ainda não tenham se vacinado, também vão poder comparecer nesse sábado para estar vacinando. Lembrando que a partir de agora é em quanto durar os estoques da vacina. Quando os estoques terminarem, a gente finaliza a vacinação contra a influência. E aí nós vamos aproveitar também para ofertar a vacinação contra a Covid-19. A gente tem acompanhado que após esse aumento no número de casos aqui no município de Alto Gaças, houve um aumento também pela procura da vacinação. O último dia que foi realizado aqui na unidade de saúde 1 do nosso município, houve até uma grande quantidade de pessoas que procuraram para se proteger e isso é importante também. Com certeza. Na ultima ação que nós fizemos no período noturno, foram vacinadas 90 pessoas. Há algum tempo já que a gente não tinha esse número, essa procura. Durante a semana também que nós estamos vacinando, nós temos observado uma procura maior da população. Eu acredito que o público tem se conscientizado mais, se sensibilizado sobre a importância da vacinação, porque apesar das recidivas de casos, nós temos visto que os casos graves têm diminuído. E as pesquisas têm mostrado também que as pessoas que estão internadas em UTI, a maioria são de não vacinados. Então o objetivo principal da vacinação era prevenir os casos graves de Covid-19. E o que a gente tem observado é que a vacinação tem alcançado o êxito em cumprir esse objetivo. E foi divulgado também, nessa semana, pela Secretaria de Saúde, um novo número da quantidade de pessoas vacinadas, da porcentagem, melhor dizendo. Como que está aqui no município de outro lugar? Considerando todos os públicos hoje, que são crianças a partir de 5 anos, adolescentes, adultos e idosos, nós temos uma cobertura vacinal de 79,7%. Essa cobertura vacinal, ela considera a segunda dose e também a dose única, para quem tomou dose única. Então nós vemos que o grupo hoje menos vacinado são de crianças, de 5 a 11 anos. Nos demais grupos, a gente já tem uma cobertura vacinal um pouco maior, se a gente for olhar de forma separada. Então a gente aproveita para chamar os pais para trazer as crianças para a vacinação no sábado ou durante a semana também, a vacinação está sendo ofertada, para que a gente possa alcançar uma cobertura cada vez maior. Para que a gente tenha sucesso com a vacinação, a gente precisa de uma cobertura elevada e também homogênea. Então que todos os grupos estejam vacinados, para que a gente consiga realmente uma proteção eficaz. Obrigado. 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 Obrigado.